É Forro Boys aí de novo E vem chegando, chegando, chegando No volume 2 Forro Boys, outra dúvida é esse Hoje eu tô em volta, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrazão, alogaçou, traz o uísque, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom, hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrazão, alogaçou, traz o uísque, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom, quantas pinguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa, já tô no clima Vou botar pra sacudir, quantas pinguetes, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa, já tô no clima Vou botar pra sacudir, quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até o chão, balançando por posão Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra, quebra Vai quebrando até em cima, balançando a bundinha Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra, quebra vai quebrar